Oi gente, tudo bem com vocês? O Halloween já está chegando e é claro que eu não poderia deixar de ver que dá aquelas dicas de amiga para decoração que vocês tanto amam e que eu sou apaixonada. E apesar de que aqui no Brasil a gente não come para Halloween, por que não trazer a parte gostosa para nós e entrar no clima, que tal? Ano passado eu fiz um vídeo com algumas diquinhas de decoração para vocês e esse ano, além da decoração, eu trouxe também algumas comidinhas bem fáceis e super, super, super com a cara do Halloween. Vamos conferir? Olha aí! Então você vai precisar de uma luva e pipocas e aí você vai encher a sua luvinha de pipocas até ela ficar bem gordinha com pipocas. E aí para finalizar é só você fazer um lacinho bem bonitinho e para dar aquele ar mais de Halloween, você pode colar elementos que remetem a Halloween como uma aranha. Você vai precisar de salsichas e aí você vai fazer as marcaçõezinhas como se fosse um dedo mesmo e aí você vai simular as unhas com pedacinhos de cebola. E para finalizar você pode usar o molho ou ketchup para simular o sangue. Você vai precisar daquelas minhoquinhas de doce e aquela tigelinha onde você faz gelo. E aí você só vai acrescentar os docinhos dentro da água e colocar no congelador. Assim que estiver bem congelado é só você servir à vontade, gente. Fica uma delícia! Para fazer o varalzinho você só vai precisar de um pisca com lâmpada e para cobrir o seu fantasminha é muito fácil. Você só vai usar guardanapo, gente. Qualquer tipo de guardanapo pode ser tecido também se você tiver. E aí você vai cobrir toda a sua bolinha e vai finalizar amarrando com uma linha branca mesmo. E aí com a canetinha você vai fazer os olhos e a boca do seu fantasminha e assim você vai fazer em todos os seus pisca-piscas. E aí gente, gostaram das dicas? É muito fácil, né? E fica super gostoso. Uma dica para a luvinha, ao invés de você colocar pipoca, você pode colocar docinhos também que vale super a pena. E outra dica para o varalzinho de fantasminhas, se você não tem esse varalzinho aqui com essas bolinhas maiores, você pode usar o pisca-pisca normal, aquele de Natal, e aí você usa copo descartável. É só você fazer um furinho e encaixar o copo em cada luzinha, sabe? Então dá do mesmo jeito. Então é isso, eu só queria mesmo compartilhar com vocês essas diquinhas super fáceis e baratinhas para você reunir os amigos, os familiares e colocar lá essas gostosuras em prática e todo mundo se divertir. Se gostaram das diquinhas, clica muito, muito, muito no joinha para eu ficar muito feliz. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, para todo mundo fazer suas comidinhas gostosas também. Se ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botãozinho vermelho e não esquece de apertar o sininho, tá? Para receber todos os vídeos em primeira mão. Então é isso, um super beijo de Halloween e até o próximo vídeo. Tchau!